Quando as portas se fecharem e a desilusão chegar Qual será a atitude certa, me render ou adorar Sobrevivendo às chuvas temporais Tenho aprendido então, que a força de ação gera uma reação Elias orou e o fogo então desceu sobre o altar Moisés clamou e o mar se abriu pra Israel passar Paulo e Silas adoraram e a terra estremeceu É assim a ação do crente, move a reação de Deus A minha ação vai provocar tão logo a reação de Deus Ao som do meu louvor, da minha adoração Muralhas cairão, milagres vão acontecer O meu clamor é força de ação que produzirá A reação do meu Senhor, Deus Jeová Quando Ele agir o céu, então irá me responder Quando as portas se fecharem e a desilusão chegar Qual será a atitude certa, me render ou adorar Sobrevivendo às chuvas temporais Tenho aprendido então, que a força de ação gera uma reação Elias orou e o fogo então desceu sobre o altar Moisés clamou e o mar se abriu pra Israel passar Paulo e Silas adoraram e a terra estremeceu E é assim a ação do crente, move a reação de Deus A minha ação vai provocar tão logo a reação de Deus Ao som do meu louvor, da minha adoração Muralhas cairão, milagres vão acontecer O meu clamor é força de ação que produzirá A reação do meu Senhor, Deus Jeová Quando eu agir o céu, então irá me responder Reclama a mim e logo te responderei Coisas grandes que não sabe te direi Eu provocarei a reação de Deus Provocarei, sim eu provocarei A minha ação vai provocar tão logo a reação de Deus Ao som do meu louvor, da minha adoração Muralhas cairão, milagres vão acontecer O meu clamor é força de ação que produzirá A reação do meu Senhor, Deus Jeová Quando eu agir o céu, então irá me responder Eu sei que Ele irá Isso é a ação Que provoca a reação de Deus A reação do meu Senhor, Deus Jeová Que provoca a reação de Deus A reação do meu Senhor, Deus Jeová Que provoca a reação de Deus